Terça-feira, semana-não, e a Salão Laboratório Computador IT, Instituto Ciência da Saúde Dili, Projeto Direção Nacional de Biodiversidade, Ramutuco, EBS Timor-Leste, Realiza o workshop com o novo programa Rua Macanesan, Website Biodiversidade Recursos Genética Conhecimento Tradicional, Novo site Database, Formador Sira. Diretor Nacional de Biodiversidade, Flamino Xavier Rattete, Direção Nacional de Biodiversidade, ato reforça a formação do formador sira com dados recursos biodiversidade, no recurso genético, conhecimento tradicional. Faz benefício a Nessan, no projeto que a Direção Nacional de Biodiversidade reforça a formação do formador sira, ato prepara dados para recursos biodiversidade, no recurso genético curiosidade, no recurso genético e conhecimento tradicional momento. Nessan, esse aí a oportunidade de se aproximar com o workshop Rua Macanesan, no reúdo a course de abordagem, no retorno para as pessoas que estãoàorito, no retorno para as pessoas que estão a dialogar, no retorno para as pessoas que estão Illinois. D Isnihievous, nada é só no recurso genético. Nós preparamos a website para promover recursos de biodiversidade. E não tem recursos genéticos, e conhecimento tradicionais, nós precisamos de Timor-Leste. E a fatiga nesta alibu de Kusuma-HTT, que continuam esforços de alibu da do seu tempo, o ULU, Conaba, Biodiversidade e Timor-Leste. Tujuan kegiatan hari ini adalah memperkenalkan satu sistem database yang baru dibuat oleh IBS Project Timor-Leste yaitu tentang website national biodiversity, genetic resources, dan traditional knowledge di mana ini merupakan satu platform pertama yang digunakan untuk mengumpulkan semua data-data biodiversitas, keragaman genetik, dan juga pengetahuan tradisional yang dapat dihilirisasi nantinya untuk kemajuan green economy dan blue economy di Timor-Leste dalam lingkup access benefit sharing. Além de ne Francisco Dacos Tarawuzu, Koordinador Projeto EBS Timor-Leste Informa, atividade ne atuhalo treinamento be program rua conaba biodiversidade no website database. Ia loran rua comessa usi ohinene atuhalo treinamento conaba ABS Clearinghouse Mechanism non beat considers data bay dibuat sonu sementara sementara di dunia abad bedroom app cousah namun proud memberiber search di dunia dan barb floors yendamru hasil video web ut 시간 tapi yang tidak jadi banyak dan kemênh ini aku mulau membawa total berdasarkan consenari e a gente coletou os dados de biodiversidade e a gente coletou os pilotos para fazer isso. Os dados são usados para o trabalho e o treinamento do T.O.T. e a gente vai fazer o treinamento do T.O.T. e a gente vai fazer o treinamento do T.O.T. e a gente vai fazer o treinamento do T.O.T. Então, o PMI, espero que vocês possam fazer o treinamento no meio do dia, porque vocês possam fazer parte da IT, vocês possam fazer treinamento do R2M, e vocês possam fazer treinamento do Rio de Janeiro, e eu espero que vocês possam fazer informações sobre a parte relevante do Rio de Janeiro. Enquanto a atividade de referência se realiza durante o Rio de Janeiro, o PMI, 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 o PMI Obrigado.